Olá, olá, gurizada, tudo bem? Então, em ciências vocês começaram a conhecer o sistema respiratório, certo? E descobriram já quais as funções dele, que ele é responsável pela eliminação do gás carbônico, pela absorção do oxigênio, pela retirada do gás carbônico das células e pela distribuição do oxigênio, enfim, pela nossa troca gasosa para o funcionamento do nosso corpo. Vocês já conheceram também os órgãos que fazem parte dele, que são as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmão. Então, essa parte vocês já viram, agora a gente vai fazer um detalhamento, ver o que que cada uma delas, cada um desses órgãos, o que que ele é, qual a função dele direitinho, para vocês no final do vídeo, depois de fazerem o vídeo, realizarem a atividade que a professora enviou para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos para cada um deles. Cavidade nasal, o que que são as cavidades nasais? Elas são indutos, né? Revestidos de mucosa e separados nas duas narinas, né? E terminam na faringe e são responsáveis pela filtragem de ar, do ar que a gente inspira, ok? Então, ele limpa, ele limpa das impurezas, segura germes e tal, para que eles não entrem no nosso ar. Então, essa é a função da cavidade nasal. Além de ser por onde a gente inspira o ar, por onde a gente puxa, onde a gente obtém, ele também filtra e aquece o ar, ok? E leva até a faringe, que é um tubo que serve de passagem para os alimentos e para o ar, beleza? Então, ele está no sistema digestório e no sistema respiratório, isso vocês já tinham visto. Na extremidade superior dele, ele se liga não só com as narinas, mas com a boca também, por fazer parte também do sistema digestório, né? E no inferior, ele se comunica com a laringe, que daí é por onde vai o ar para o sistema respiratório e com o esôfago, que é por onde vai o alimento para o sistema digestório, ok? Então, tá. Então, vimos que a gente já inspirou, já fizemos a filtragem do ar, já aquecemos, foi para a faringe. Da faringe, ele foi para a laringe, que é um órgão que liga a faringe à traqueia, né? E entre nele, assim, na parte superior dele, tem a epiglote, que é a válvula que é responsável por fechar ali para não ir o alimento para a traqueia, como na faringe. Passa o alimento e o ar, a gente tem a epiglote ali na laringe, que é a válvula que ela vai separar ali, ela vai tapar a laringe para não entrar a comida ali, para entrar somente o ar também. E ele também é o principal órgão da fala, que é onde se encontram as pregas vocais que são responsáveis pela emissão dos sons que a gente faz ao falar. A traqueia, ela é um tubo que fica depois da laringe, ela é meio desbranquiçada, né? Ela é feita de cartilagem e ela fica aberta para passagem do ar e ele é revestido por uma membrana mucosa também, parecido com o que tem no nosso nariz, para também aquecer e umidificar e filtrar um pouco mais do ar que entrou, que começou o processo lá nas fossas nasais. Depois da traqueia, a gente tem os brônquios, que são outras ramificações, que é formada também por anéis cartilaginosos e os brônquios, eles são ramificações, no caso a gente tem a traqueia, tem os brônquios que são ramificações e dessas ramificações, que são os brônquios maiores, vão os bronquios, que são ramificações menores ainda, ou seja, ele vai se distribuindo para o ar alcançar todo o pulmão, para ficar bem distribuído o oxigênio, para poder ter mais fácil essa troca entre oxigênio e gás carbônico para o nosso corpo, para a gente conseguir fazer esse processo mais rápido. E aí o que acontece com, depois que o ar já passou por todas essas ramificações, ele vai para o alvéolo, que eles são bolsinhas que parecem mais uma peneirinha, que ali sim, aí filtra muito das toxinas para não ir para o pulmão, porém, ela é ligada no pulmão e o que pode acontecer? Pode acontecer de tanta coisa que é ruim, que a gente respira, por exemplo, para quem fuma, todas aquelas mil toxinas que tem no cigarro, ele vai fazendo com que o alvéolo vá ficar prejudicado, e nisso começa a sair, desenvolver o câncer de pulmão, no caso, que daí é um problema gravíssimo, ok? Então, o alvéolo, ele é, no caso, a última peneira antes de entrar do oxigênio, entrar no pulmão para poder fazer a troca gasosa com a nossa corrente sanguínea, beleza? Depois de vocês, porque a professora mandou toda essa explicação, no material onde vocês vão ter algumas questões para responder, então vocês vão dar mais uma lida nessas funções desses órgãos e vão responder as questões que tem a seguir, que são pouquinhas questões, ali são só cinco, para entregar para a professora, ok? Então, espero que vocês consigam fazer direitinho, no caso de dúvidas, anotem, entrem em contato com a professora ou tirem na videoconferência, como vocês se sentirem mais à vontade, bons estudos e até logo mais!